Música 110 milhões de russos foram convocados neste domingo para escolher uma nova Duma, a Câmara Baixa do Parlamento. As urnas abriram às 8 da manhã locais em Moscou e na região central e fecharão às 8 da noite, quando começa a apuração. No extremo oriente do país, os colégios eleitorais abriram 9 horas antes, às 8 da noite do sábado. Como o território da Rússia tem 10 fusos horários, o dia de votação terá uma duração de 21 horas. O partido de Putin e Rússia Unida é mais uma vez o grande favorito neste pleito, no qual não se esperam surpresas. A prioridade das autoridades é evitar que se repitam os protestos maciços que ocorreram no pleito de 2011. Naquele ano, os manifestantes saíram às ruas de todo o país após denúncias de fraude em favor do Rússia Unida. Para tal, a Comissão Eleitoral Central garantiu que não haverá dúvidas sobre a limpeza do processo. A grande novidade desta eleição é a participação da Crimea, que foi anexada à Rússia em março de 2014. A participação deste território foi denunciada pela Ucrânia, que pediu à comunidade internacional que não reconheça os resultados obtidos na Crimea. Obrigado. Obrigado.